É muito importante, não há como esconder, porque é mais do que nós acreditamos, sabemos que é possível ser campeão, sabemos da importância do jogo, mas principalmente para mim, é a esperança que tiramos um bocadinho aos adversários e isso tem muito impacto naquilo que vai ser o desenrolar do campeonato. Todos os jogos a partir de agora são decisivos, volto a dizer, ganhando, nós olhamos para o campeonato, é menos um jogo e menos esperança para o adversário. E portanto, só quando tivermos com a taça na mão, se isso acontecer, aí é que é o cheque no título, até lá temos que ganhar os nossos jogos. O que nós quisemos mostrar foi confiança naquilo que estávamos a fazer e a ideia era chegar a esse jogo. Eu não queria usar a expressão depender desse jogo, porque nós dependemos desse jogo, continuamos a depender desse jogo, mas queríamos chegar também já na frente a poder aumentar a vantagem. Isso aconteceu e certamente vai ser um jogo muito complicado contra uma equipa que, nos últimos três jogos, não perdeu. A única coisa que o Vitor tem que fazer é aproveitar mais um momento, porque ele já fez uma época fantástica e não precisa estar tão estressado com os golos. Mas isto tem a ver com a exigência que ele tem também nele. Quando não marca, ele se sente um bocadinho. Mas eu acho que é uma coisa boa, revela muita fome. Mas eu acredito que ele, se aproveitar mais o jogo em si, esquecer o resto e aproveitar o jogo, a bola vem ter com ele e vai bater nele e entra na baliza.